Não perde mais com o Théo José. Amigos do futebol de Goiás, vamos com mais uma edição do Não Perde Mais. E começamos falando da Libertadores da América. Já temos o primeiro semifinalista da edição 2022. O Flamengo, jogando em casa no Maracanã, com público superior a 68 mil pessoas, venceu o Corinthians por 1 a 0. O gol foi marcado pelo Pedro, o Libertador, que passa a ser o artilheiro da competição com oito gols marcados, deixando para trás o Navarro e o Rony do Palmeiras e o Randon da equipe do Vélez. O Corinthians encerra a sua participação na Libertadores da América em dez jogos com duas vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. O Corinthians, que marcou só cinco gols. O Flamengo amplia uma sequência de nove jogos sem saber o que é perder. E nesta Libertadores, chega agora a nove vitórias e apenas um empate. E fica na expectativa de quem vai pegar na semifinal, ou o Tagérez ou o Vélez, dois times da Argentina. No primeiro jogo, o Vélez em casa, venceu o Tagérez por 3 a 2. Não perde mais com o Theo José.